E aí E aí E aí E aí Oi Rá 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 Oi 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 Rá 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 Segundo tudo vai mudar Tudo vai parar deixa acontecer A bunda dela é grandona demais Faz geral derreter Desce gostosa Joga de costa Vou guardar rá rá Assim ó ó Segundo tudo vai mudar Tudo vai parar deixa acontecer A bunda dela é grandona demais E faz geral derreter Desce gostosa Joga de costa Vou guardar rola em você Desce gostosa Joga de costa Vou guardar rola em você Desce gostosa Joga de costa Vou guardar rola em você Desce gostosa Joga de costa Vou guardar rola em você Desce gostosa Vai gostosa Vai delícia Eu quero ver Então desce gostosa Oi vem 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 Ó ó Ó mal Não vai mudar Pava água por vinho Ó ó ó nãoAny Ó ó ó ó ó óan Não vai mudar Água por vinho Você faz por merecer Desce na pica que eu quero ver Eu quero ver você Desce na pica que eu quero ver Desce no palco eu quero ver Desce na pica que eu quero ver Eu quero ver você descer Desce 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 Que eu quero ver, então sobe, 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 sobe Vou guardar tudo em você Desce, 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 desce Vou guardar tudo em você Sobe, 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 sobe Vou guardar tudo em você Eu não faço mais questão Não sou maquininha pra aceitar não Só aproximação Não quero aproximação Só quero teu xerécão Batendo na pica pra p... Não faço mais questão Não quero aproximação Só quero seu bucetão Batendo na pica, raspando no chão Só quero seu bucetão Raspando... Vem, 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 vem Não quero aproximação Não Não faço mais questão Não quero aproximação Só quero seu bucetão Batendo na pica, raspando no chão Só quero seu bucetão Raspando na pica, raspando no chão Só quero seu bucetão Só quero seu bucetão Só quero seu bucetão Só quero seu bucetão Me bloqueou, voltou pro ex Olha, que mina maluca Fechou, fechou Por causa de ideia Seja frio ou seja chuva Não quero perreco E nem mina que perturba Vou pra rua Pra loucura Atrás de vagabunda Vou pra rua Vou pra loucura Atrás de vagabunda Vou pra rua Vou pra loucura Atrás de vagabunda Oi, oi Ai, DJizada Quero ver hit, hein, caralho Assim, assim, hein Oi, oi Você quer julgar, mas não quer ser julgado Não tô entendendo mais nada Só quero tá sentadinha Aqui por cima, ó, ó Oi, caralho, que susto, viado Você quer julgar, mas não quer ser julgado Não tô entendendo mais nada Então fica na minha pica Rebola em cima, tá fora Rebola, vai pirando Oi, DJizada Quero ver hit, hein, caralho Vambora, vambora, hein Ó, ó Oi Oi Cadê as presenças? Aqui tá presente Ó, ó Cadê as presenças? Aqui tá presente Ó, ó Oi, cadê as presenças? Aqui tá presente Ela toma piroca no cu E gozadinha no dente Ela toma botada Vem, vem, vem Vem assim, hein Ó, ó, ó Já sei do seu mocetinho Não vem dando uma de santa No baile eu sei que tu joga No baile eu sei que tu dança Toma, toma, toma Xeré que não é sem vergonha Vai, toma, toma, toma Bucetinho é sem vergonha Vai, toma, toma, toma Bucetinho é sem vergonha Toma, toma, toma Xeré que não é sem vergonha Ó, ó Quero que você se foda Não venha roubar minha briga Minha guerra não é com você Minha guerra é com as suas amigas Vem, 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 vem Vem que vem assim, hein Assim, hein Quero que você se foda Não venha roubar minha briga Minha guerra não é com você Minha guerra é com as suas amigas Então toma, botada Nessa periquita Toma, botada Puta Nessa periquita Então toma, botada Nessa periquita Toma, botada Sai, raia Ó Vem, vem Eu se tu muito Eu não posso questão Eu se tu muito Eu não posso questão Quero saber da tua Bucetinho é batendo e subindo Ó Eu não faço mais questão não Eu não faço mais questão Só quero saber Da minha petinha Descendo e subindo Com a bunda no chão Eu não faço mais questão não Eu não faço mais questão Quero saber Da minha petinha Descendo e subindo Com a bunda no chão Ó Ó Descendo e subindo Com a bunda no chão Ó Ó Vem Vem que é assim, ó Assim, hein Oi, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Foi, foi, foi A capela livre pro DJ aí, certo? Vamos que vamos, caralho Só as pura Ó Vem, vem Vem Interesseiro aqui Gosta de pica Que gosta de bar Então tenta Ó Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Interesseiro aqui Gosta de pica Que chupa uma pica Que desce na pica Cê que tu cê cita Vai Cê que tu cê cita Cê que tu cê cita Vai Cê que tu cê cita Interesseiro aqui Gosta de pica De senta na pica De chupa uma pica Cê que tu cê cita Cê que tu cê cita Ó Vem, vem Interesseiro aqui Gosta de pica De senta na pica Rebola na pica Cê que tu cê Ó Vem, vem Interesseiro aqui Gosta de pica De senta na pica Rebola na pica Cê que tu cê cita Ai, caralho! Pá, pá, pá! Vem! Interesseira quem gosta de pica, de sentar na pica, de chupa uma pica! Sei que isso te excita! 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 Interesseira! Gosta de pica, de sentar na pica e rebola na pica! Sei que isso te excita! Sei que isso te excita! Sei que isso te excita, puta! Sei que isso te excita! Pá, 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 pá Adrenalina Vem, vem, vem Sei que ela gosta de aventura Então monta na garupa Gosta de aventura Então monta na minha garupa Vai pir nessa bunda, tchuca Vai pir nessa bunda Vai pir nessa bunda, tchuca Vai pir nessa bunda Vai pir nessa bunda Vem, vem, vai Vai pir nessa bunda, tchuca Vai pir nessa bunda Obrigado. Eu já falei, não vou repetir, nós faz o baile, tremecer. Eu já falei, não vou repetir, faz o baile, tremecer. Vai, paixota, subir, vai, paixota, descer. Vai, paixota, descer. independente de qual fã das ideias só quero saber da tua bucetinha independente das suas ideias quero saber da sua bucetinha pra sentar na minha para sentar na minha vai pra sentar na minha vai pra sentar na minha sua safadinha pra sentar na minha Sua, sua fodinha? Vai sentar Ai, caralho Vai, vem, vem Assim, assim, ó Geral pedindo essa Geral pedindo essa Vai, 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 vai Tu tá perdendo o Nibossessinha E tá com o zumbaco preto Então toma, toma a rexona aí dentro Toma, toma a rexona aí dentro Toma, toma a rexona aí dentro Toma a rexona aí dentro Já que tá no Nibossessinha Vou passar o procedimento Toma, toma a rexona aí dentro 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 Vem que vem, vem que vem Ela vem me chamar de broxa Ela quer sentir a potência da cobra Ela quer sentir a potência da cobra Ela vem me chamar de broxa Ela quer sentir a potência da cobra Toma cuidado com a cascabel Envenenando a sua chota Toma cuidado com a cascabel Envenenando a sua chota Toma cuidado com a cascabel Envenenando a sua chota Toma cuidado com a cascabel Envenenando a sua chota Toma cuidado, puta Vem Toma cuidado com a cascabel Envenenando a sua chota Vem, vem Oi, oi, oi Assim, ó Oh, tu quer pó, quer pique-pinto Tu quer pó, quer pique-pinto A joelha na minha frente vem babando Minha menina, tu quer pó, quer pique-pinto Tu quer pó, quer pique-pinto A joelha na minha frente, ó Pede que eu possa acontecer o que tu quiser Propostando pra você Não adianta negar que a tua buceta eu vou comer Não adianta negar que a tua buceta eu vou comer Não adianta negar Tua buceta eu vou comer O que quiser O que tu quiser é proporcional pra você 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 Não adianta negar A tua buceta eu vou comer Não adianta negar A tua buceta eu vou comer Quinto, quinto dia de TBT Lembrar de momentos e vários rolês Lembrei da Bruna, da grande bunda Que fez minha cama tremir Vamos marcar de novo esse rolê Vamos marcar de novo esse rolê Vou te tacando, vou te botando Eu dou tampa na bunda até você gemir Vamos marcar de novo esse rolê Vamos marcar de novo esse rolê Vou te tacando, vou te botando Eu dou tampa na bunda até você gemir Esse é meu vício, tá cair em todas elas Não te caiu, vale me espera Esse é meu vício, tá cair em todas elas Não te caiu, vale me esperar Esse é meu vício, tá cair em todas elas Não te caiu, vale me espera Vou levar ela pro bequim Botar nela chacoalhando a umbrela Eu vou botar nela Chacoalhando a umbrela Eu vou botar, socar nela Eu vou botar, socar nela Balançando a umbrela Vou botar, socar nela Balançando a umbrela Eu passo na rua e ela faz fio fio Meu nome não é esse Ela passou na rua e ela faz fio fio Meu nome não é esse Vou botar, socar no cu Na boquinha recebe leite Vou botar, socar no cu Na boquinha recebe leite Ei, vem, vem racinha, racinha Aquelas formas, aquelas formas Eu sigo na voz Aquele jeito Eu não sei qual é seu nome Porque eu não perguntei pra você Só que, ah Eu não sei qual é seu nome Porque eu não perguntei pra você Só sei que eu te taquei Tô a buceta e eu comecei a comer Só sei que eu te taquei Tô a buceta e eu comecei a comer Só sei, ah Vem, vem, vem Sábado passado junto com a Milena Que tava com a Júlia Vou com a Lorena De que ela sabe qual esquema Ela sabe qual que é o esquema Ó Vou tapar na raba da Duda sem pena Vai, vai Vou tapar na raba da Duda sem pena Vem, vem assim ó Vou tapar na raba da Duda sem pena Ó, ó Vou tapar na raba da Duda sem pena Vamo que vamo de desada Quero ver aqui Certo, caralho Vambora, hein Ha, ha, ha Vamo que vamo de desada